Fala galera, perdi o vídeo porque eu tinha que pegar a Thatcher, mas a Filipa pegou o Thatcher, e o Thatcher ficou com a Filipa e eu fiquei sem o Thatcher. E aí, mano? Perdi o 6 de vez. Filipinha é muito interessante. Eu fui te ajudar pra você não... Eu já tinha perdido o vídeo, né? Mas tudo bem, Filipa, você é uma linda, muito obrigado, viu? Estamos todos muito felizes aí, com a sua disposição. E o Thatcher não precisava porque os caras foram cozinha. Galera, só pra explicar, porque eu tinha pego o Capitão e eu devia ter pego o Thatcher. Aí, eu apertei Alt e Enter. Caralho, eu não sabia disso aí, não. E o Alt e Enter, ele desliga o meu gravador de vídeo aqui, entendeu? Então ele crasha a minha gravação. Mas tudo bem, acontece. Não tem como você mudar o botão, sei lá? Não, o Alt e Enter, o que crasha é porque eu ponho no mal da janela. Cuidado, tem cara marotando, cuidado. Tá, 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 tá. Eu não sabia que dava pra subir o drone nas árvores, mano. Dá? Fácil ainda. Como é que não tem muita visão, mano? É, o Patife dando dicas, né, pessoal? Dando dicas aí. Deixa eu dar dicas. Dicas merdas. Mais uma dicas merda do nosso amigo que eu já tinha feito. Não é fé? Errou o carregador. Ih, time. Eu vi uma C4 aí em algum lugar. Calma aí, Lord. Calma aí, Lord. Bora troféu, mano. Ah, tem que limpar troféu, né? Eu tô fazendo cagada aqui também. Eu tô atraindo os cara pra cá, foda. Fala lá, troféu. Toma a volta, troféu. Nossa, eu miei ela. Miei muito ela. Muito medo de andar de cima, velho, nesse mapa. Não adianta a gente ir troféu sem o termite. Cuidado, Felipe. Tem uma valka aí e tem arame na janela. Vou dronar de dentro da casa. É muito cagada fazer isso, mas vambora. Ah, errei a granada. Ah, sai, sai, Felipe. Sai, Felipe. Pera aí, Felipe. Pera aí, Felipe. Ah, travei arame com veneno. Ai, ai, ai. Nossa, quase dormi, velho. Ah, me pegou acho que de cima, hein. Sabia, velho, que ia tomar tiro de cima. Ah, não. Foi do corredor dozinho. Não, não. Corredor dozinho, Felipe. Corredor dozinho. Porra, eu tô... Ai, caralho. Eu atirei... O cara não apareceu na minha marcação, velho. Sempre tem um filho da potência em cima nesse mapa. Oh, meu Deus. Quem tava de Thermite, não é eu? O Thermite é BR? Por que vocês não chamaram ele? Eu falei pra ele, pra ele vir pro troféu. Ô, Thermite, entra lá o troféu, os caras limparam. É só estourar a parede, querido. Mist Lord. Faz isso não, faz isso não. Não tá limpo não, tem mais um aí, Delice. Tem a valka, tem a valka. Vai lá com os caras, eles estão com o troféu lá, querido. Pelo amor de Deus, cuidado. Ai, meu Deus, o que você tá fazendo, mano? O cara quer jogar no solo, velho. Peraí, a parede de você tá reforçada? Tá. O cara joga bem, velho. Mas caralho. E aí, 50 segundos, gente. Ai! Ah, sai assim, me pegando. Ah, mano. Que raiva. Delice, tem um cara em cima. Tem essa valka aí. Se eu pular, a valka vai me pegar, mano. Vai. Se eu pular, a valka vai me pegar. Ai! C4, C4. Não dá, não tinha que fazer. Tem que me aliada, valka em combate. Calma, calma. Eu tava distraído. Ah, dá. A próxima tudo vai melhorar. Pior que a gente tá no carro pro cara, velho. Aí, mano, aí é troféu, velho. É troféu, é. É troféu, é. É troféu. Toma um troféu, limpa troféu e explica essa porra. Pô, de cap ali eu conseguia matar essa valk brincando, velho. Vai, é só adiantar. Não é melhor a garagem? Não, porque esse é container, irmão. Já é na entrada da garagem ali. É só no estourar, a garagem já é. Ai, ai. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Fortificar tudo aí, né? O drone inimigo achou o container biológico. Plantão do enfrentador. Dispositivo ativado. Oh, o drone não pegou o hook. Eu tenho 10 segundos. Dispositivo ativado pra mim. Não sei lá. Eu quero aquela câmera lá. 5 segundos e contato. Deslocalizaram o container biológico. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Janela bloqueada. Desdelizou as cameras pra cobrir troféu, hein. Tá no meu choque. Ninguém deu troféu. Acho que eles estão entrando por cima. Tem garagem 2. Está entrando em garagem 2. Por baixo. Ah, eu joguei minha câmera no choque de alguém. Tem barulho aqui do meu lado. Aqui na minha esquerda, aqui, ó. Vindo da escada. É, eu quero o garagem 2. Estão subindo a escada aí. Dá pra cruzar e atiro neles aqui. Grande, cuidado. Cuidado. Ah, sério? O cara me varou? Really? Pra onde? Eu vou ficar na câmera que eu coloquei um troféu lá, queridos. Tem mate lá, na frente da janela do troféu. Ó, tem o cap. A porta foi ligada com uma barrigada. Ok, mas a gente tá na frente da janela do troféu, cuidado aí. Tá. Ele correu, foi garagem 2 também. Então não tem ninguém. Olha, ele voltou o troféu. Dois janela do troféu. A este também tá, mano. Três, três. O Blackbeard jogou o troféu também. Vai não, Pati. Não dá cara, não dá cara, Pati. A gente pega daqui, mano. Pra eles entrarem, eles vão ficar presos no wire. Aí você vai pra cá. Ó, o Blackbeard tá no buraco do carrinho. Cuidado o pé aí. Ele tá no buraco do carrinho. Tá. Tá dronando aí. Tá dronando você aí, pelo buraco do carrinho. Ó, tá na janela agora. Não dá cara na janela. O Blackbeard tá mirado. Tive que sair com ele de lá. Drone me viu. A gente tá lá com ele. É o Blackbeard de AES. AES tá dronando também. Ó, o Blackbeard tá no wire. Tá no wire, o Blackbeard de lá. Tá mirando aí, Pati. Me viu. Me viu. O drone me viu. A hora que eu ia rushar nele, o drone me viu. Ele já tá dentro do... Tem um drone aqui, eu não sei de onde. Tô meio no cu. Tava lá na sala do troféu, o drone. Não, não. Tem um drone aqui. O Blackbeard tá na sala do troféu já. Onde esse drone tá, meu Deus do céu? Ó, eles vão ter que rushar. AES vai entrar no troféu também. 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 Caralho, quem que é esse cara aí? Caralho, que maluco imortal, velho. Nossa, time, muito boa, velho. É uma grana. Três rajadas na cara pra morrer. Deixa eu ir de Thermite, vai. Passo de... Pega você, Thermite. Passo de Capitão. Agora eles vão pegar a garagem ainda. Precisa de Tete. Só que eu nunca joguei. De Tete. Tete ou Filipinha. Então vou de Tete. Vai, Filipinha. Depois na casual você brinca. É, deixa eu brincar na casual. Pegar a Tatianka. Nossa, casual é muito louco. Casual, legal. Porra, Pati. Você joga casual. O rei da casual. O rei da casual. É. O rei da casual. Deixa os cara devagar. Como foi, é muito ofensa. Eles vão entrar em hardade de bench lá, hein, mano. A gente votou o que? A gente votou cozinha, né? Cozinha. Ah, se eles ganharam cozinha, eles têm que pagar. Na próxima eu vou de Twitch. Vai até Tiritwitch. Aí não tem pra ninguém. Aí anula tranquilo. Não, alguém tem granada. Não, mas é só o Slade jogar granada por por aqui. Você tem granada antes, Tarinho? Ó, a gente já tem bench já. É lá na garagem, né? É lá na garagem. Esse delay da Filipa aí. Ah, vocês já tinham falado? A gente tava discutindo a estratégia, Filipa, que a gente usava. Não tava precisando ter seu canal. Tem mute e bench. Eles deixaram o mute já e bench vai ter a hardade. Pera aí, sabe que joga a granada lá, né? Deitar bem na frente do buraco e jogar a granada da esquerda pra direita. Deixou um drone no... Não, não. Não, não. É só adivinha. Vai ter C4? Será que vai ter? Alguém deixou o drone em cima? Vem pra cá, Filip. Alguém deixou o drone em cima? Não, não. É só ver se estouraram a janela lá. Já estouraram, já estouraram a janela. Segurei. Calma aí, Tarinho. Espere o Tetr, primeiro destruir os miúches, pra depois o bench vir. Pode jogar? Calma aí. Vai. Joga bem colado na parede. Agora, vai. Não, não, não. Não coloca ainda não, Pati. Vai ter bench. Já foi. É, eu vou te ajudar a jogar a granada. Ah, queimou. Ih, queimou. Não posso desperdiçar mais um, hein? Pera aí. A gente vai ter que fazer o time muito bom. A Filip vai ter que jogar o negócio. Ah, mano. Sério, amigo? A Filip vai ter que jogar o negócio. Eu vou colocar o estereo e jogar a granada. Pronto. Pode ir, então? Sério, não. Da esquerda é pra Jace, Sério. Tem que jogar, fazer... Calma aí, calma aí. Não faz ainda não. Calma, Pati. Calma, Pati. Já foi, já foi. Tá. Não, mano. Tinha que esperar o estereo jogar a granada antes, pro bench correr e depois você colocar, velho. Pior que eu destruí o fio de choque. Ele destruiu o fio de choque deles. Vamos entrar pelo fundo da garagem ou eu vou entrar por cima? Peguei um. Agora vai ter que ir dronando tudo, mano. Vai. Pode entrar aqui no lugar da casa. O corredor da garagem tá limpo, pra baixo. Deixa eu ver aqui. Vou olhando pra cima aqui. Ó, a câmera em cima de você aí, Pati. Ela viu você descendo aí já. Vai sozinho, não. Picoi. Acima não tem ninguém. Colocando carregadores! O bar tá clear também. Pati, vai esse unicisarame aí do fundo da garagem. Se vier alguém eu te aviso. Olha pra cima aí, Filipe. Olha pra cima. Entrei. Calma. Eu penso quanto tem no vinho aqui. Acabei de ver. Um no vinho. O Hulk no vinho mirando nos buracos. Estarinho, não tem ninguém aí, Estarinho. Tem um só no vinho. Mirando nos buraquinhos. Ninguém mesmo, ninguém mesmo. É sério, é... Não, tem o Benji. O cara é cheiro a verde, né? É bem. Olha lá, rapaz. Pati, ficou lá. Avança aí, quebra esses wires, Pati. Aproveita que tem tempo. O Benji sabe a lixeira verde lá, Pati? Vem no cantinho da direita, na frente da porta? Sei. Ele tá lá. Estoura os wires, Pati. O Benji tá lá. Agora ele tá deitado por baixo do... 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 Ai, ai. Hulk botou a cara aqui. O Hulk botou a cara. Calma, voltei. Ele vai ter que... Ah... Felipinha, cuidado. Calma, calma, calma. Boa, boa, boa. Foi? Driz, eu quebrei o sapão da cozinha, tá? Tem um cara mirando aí. Ele consegue ver a gente. Derrubei. Boa. Tá onde? Atrás do negócio verde lá? Matei, matei, matei. Atrás do Benji. Matei. Atrás do Benji. Do lado de onde você matou ele. Na porta. Entra, pode entrar, Pati. Não, tem buraco na parede. Tem buraco na parede, gente. Mas o Drizzi matou lá. Não, mas o buraco na parede eu matei. Pode ter mais um. Não, não tá no buraco. Na porta, na porta, na porta. Ah, a Valkyria vai estar na porta. Agora tá no buraco. Ah, tinha dois. Tinha dos dois lados. Eu vi o passo do Hulk e... Tá no buraco. Tem na sua esquerda, na sua esquerda. Cuidado, na sua esquerda tem buraco na parede. Tem dois últimos, Felipe. É um no buraco e esse na porta. Ele saiu, ele saiu do buraco. Buraco na sua esquerda. Vai, vai, vai. Ruxa agora. Ah, na esquerda, Felipe. Na esquerda, Felipe. Tá aberto. Guarda o buraco do buraco. Pô, Felipe. Caralho. Tá como, Felipe? A tremenda aí, né? Não tô passando mal. Nossa, jogou demais, Felipinha. Nossa, como que... Caralho. Como que você errou todos esses tiros, mano? Ainda bem que ele errou todos esses tiros. Boa, Filipeta. Primeiro raio de Felipe aí na vida, hein, Felipinha? Esse foi daqueles, hein? Esse é o segundo, esse é o segundo. Ela já fez um, já. É. Aquele desgaragem, né? É. Eu não vou errar C4 lá de cima, não. Fiquem tranquilos. Eu fico imaginando a cara do Patip. Ele tava com a mão na testa, já. Tava, tava. Eu tava aqui desesperado. Na hora que eu vi que você me matou... Mas eu tava desesperado. Por causa do buraco na parede. Você focou direitinho. Você tava morto, já? Tava. E eu matei o Patip. É, ela que matou. Foi você que me matou? Eu não tinha visto, não. Foi, porque você entrou bem na frente. A gente falou do teu lado, ela pegou meu. Ô, Stair, deixa eu fortificar isso aí. Deixa eu fortificar a última aqui. Porque eu vou meter uma... Uma câmera aqui. Fica arregando. Eu vou fortificar lá em cima. Vai fortificar aqui, ó. Não? Aí a gente pode depurar. Se tiver bombinha, joga aqui, Felipe. Cuidado ao sapão do bar, hein? Não tenho mais. Eu vou fechar. Vai lá pra trás, hardal, Stairinho. Tenta queimar o Thermite. Restam cinco segundos. Um, senhor, joguei, corrigo. Patip, sabe outra coisa que tem que fazer quando for eu pegar a Thermite pra não queimar? Ah. Coloca sempre do lado esquerdo e ficar mais perto do buraco do carrinho ali. E daí o cara já sai correndo nessa granada. Se eu venho jogando esse cantinho direito, ele fica protegido. Faltou um hook. Eu não entendi, Stairzinho. Tava colocando sempre no da direita, que fica longe do buraco do carrinho. Tem que colocar no da esquerda, bem perto do buraco do carrinho. Ele vai pra granada pegar no bench. Ó, quando eles começarem a plantar, vocês me gritam. Alguém ouviu o barulho? Como eu não levei ninguém, mano? Mentira do caralho. Eu tô avistado. Tô olhando nessa porra. Acabou. Foi todo Thermite? Ó, Ash tá aqui. Não. Queimou algum, queimou algum, sério? Ou nenhum? Um só. Tô se matando. Acabou um, pronto. Ó, Ash, cuidado aqui, tá? Ela entrou já, Felipa? Não, ela tá aqui fora. Ela só fez um buraco aqui. É, pra eles não queimam, você tem certeza que eles foram os dois ou é isso aí? Não, acho que foi só um, mano. Eles não se mataram lá? É, talvez ela tenha matado o Thermite, né? Talvez ela tenha matado o Thermite. É, faz sentido ser... Será que foi? Acho que sim, porque o capitão jogou o bagulho do lado do buraco de carrinho. Ele pode ter plantado do lado do buraco de carrinho, que era onde você não colocou choque. Ó, tão destruindo aí a porta. Porca. O cara do nitrão dá a volta. O nitrão a gente viu aí, sai daí, Felipa, que esse cover teu aí é varável. Pode chegar no prefire. Ó lá, o bug bem na... Ah, tá aqui, mano. Quem tá aí? Tá de direito, capitão. Capitão. Na escada. Capitão na escada, eu tô vendo ele. Ele tá descendo, tá descendo, tá descendo. Vai dar cara agora. Deixa ele entrar e eu pego. Três, dois, um... Ele entrar e vai bipar, mano. Agora. Tá dando a cara, deu a cara. Tá na porta lá. Matou o pedido. Putz. Ah, você tava falando ali? É, porra. Tô falando da escada. Você tava falando da escada do outro. Tem duas escadas. Qual escada? Qual escada? A escada do objetivo mesmo. Objetivo, mano. Aí, ele tá na sua frente, corre. Corre. Direita, direita, direita. Aí. Entra aí. É a hora de ir pra cima. Os inimigos acharam um container biológico. Reconha do carregadores. Defende que os inimigos protejam o container. Deu x2, né? Buck tava aqui também. Você não matou Buck, né, Filipa? Não. Ele tava aparecendo e eu morri pro capitão no buraco. Estéreo. Esse cara do fundo vai ser você aqui. Ô, Filipa. Filipa, câmera na escada do fundo. Ai, sabia. Tá onde, turismo? Não devia ter feito isso, cara. Não deu. Uh, velho. O que aconteceu, velho? Fala na missão. Viveram pelos meninos. Duas horas de mirada. Fui fechar e ele apareceu, velho. Zero pelo vinho. Olha que bazar do caralho esse maluco, velho. Eu ia matar Ashe e se ele entrasse um segundo depois eu matava ele. Não, foi um banho, time. Relaxa. Tô de termite. Vou pegar lá de novo. Talvez eu vou tentar não perder a porra do termite. É, não coloca. Espera jogar tudo primeiro, Pati. Tá. Vou deixar o drone lá na escada. O último bagulho tem que ser o termite. Tem que ser o termite. Tem que ser o termite, depois o termite e o termite. Tá. É, tem que ser termite, granite, termite e termite em seguida, né? Eu nem vou usar o... Puta, ninguém vai de nada. Eu vou de Twitch. Não, mas eu corto o choque dele quando ele botar, mano. Não dá tempo, não. Eu não vou gastar o seu drone aí. Cuidado pra não destruir o drone. Não precisa ir lá não, que os drones que tem... Eu vou deixar o meu drone na escada pra pegar a marotagem lá do seu corpo. Essa parada vai definendo over time quem pegar defendendo, mano. Quem defender duas ferras. Caralho, que deu para o seu drone. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Nada de ser quatro, hein? Não estoura o vidro não, não estoura o vidro não, deixa ele marcado de estilo Bora, hein? Ah, estrelinho tá de Twitch Calma, tô chegando Estrelinho, usa pra distrair ele, usa pra distrair ele O carrinho da Twitch, vai pra Tiff Ok Não, não, nem esquerda pra Tiff, nem esquerda pra Tiff Ah, já foi Ele não pôs ainda, mano Foi, foi, foi Ele se estraiu, ele se estraiu Agora a Twitch vai sambar, filho Viu? Conseguiu abrir? Aham Conseguimos Peraí, peraí, eu vou entrar que eles vão rushar em mim Eu já fiz minha parte, eu vou rushar Não, 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 Tiff, não Corre com calma, mano, não precisa rushar não É, só pra eles virem em mim, só pra eles virem em mim, entendeu? Coloca a ultimate nessa outra aqui também Pra abrir tudo Ó, tem cara aqui dentro dessa sala Ó, tem cara aqui dentro dessa sala O fundo da garagem tá... Ó, eles vão... Eu vou entrar e vou sair, peraí Defenda o content, suspeito Meio o Hulk Ó, vai barulhar aí, tô sincero, tô sincero Nossa, matei Caralho, cheguei Ó, tiro no Hulk, o Hulk entrou na salinha aqui Eu tirei na tua cabeça e acertei ele, mano O Hulk entrou na salinha da direita aqui Tem granada? Alguém não, né? Não O Hulk e o Jagger Vai, eu vou entrar e olhar a esquerda Não, 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 você não, você não Você não, você não Você tá de escudo Eu entro, eu entro, eu entro Pronto, eu entro Eu entro, eu entro Olha a direita aí, Pati Olha a direita Tô olhando, tô olhando Chegando pra fire em mim, filha da puta Olha a escada aí, sério Quebra a porta e olha a escada Vai, vai, vai Nossa, linda demais, velho Muito bem Bicho Bicho Muito bom, tio, muito bom Vai dar um abracinho Agora a gente... Ah não, não entrou no overtech Vai garagem de novo? É A overtech é muito mais difícil Tô lá Vou postar até se perder Quem ganha é essa, hein, mano Tempo que eu já prometi que vou postar Tenta... Vocês vão morrer aí no... Parede reforçada Não, não vou ficar ali não Morri no buraco Vou roubar a parede reforçada Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui Vamos tacar as câmeras Vou tacar uma aqui Lançando o fregues Todo mundo, ninguém vai atirar no outro Quem tiver reforço, reforça o vinho lá, mano Os caras invadiram o vinho Esse se fodeu na outra Não, mas eu... As paredes lá do fundo, eu imagino Eu fechei o vinho Ô burro Não, não, as paredes mesmo do vinho Nova gravação, ok Deixa eu ver como é que ficaram minhas câmeras Ah, beleza As coisas estão muito boas, velho Tô com uma câmera muito boa lá, hein Alguém tá no fundo da garagem? Não, né? Eles tão vindo, turma Eles tão vindo Filipinha, Filipinha Oi Não fica no vinho não, fica ali, ó No fundo da garagem ali, ó É a minha chance, peraí Ai, como eu errei, que mentira Puta que pariu, errei minha C4, queridos Tô indo vinho Já tem no bar, já tem no bar Ah, aqui tem Tô vindo Tô vindo Acho que ia ser 4 muito cedo, mano É só dar uma seguradinha Tão dronando em cima de você Não, eles tão querendo vencer o Sterling no cansaço, mano Hum Hum Cuidado a escada aí, Filipa, se for entrar aqui na garagem Tem escada É a escada aqui do objetivo, eu tô falando Fora entrar na garagem e olha a escada primeiro Ô Filipa, você não precisa nem ficar na câmera Eu deixei uma câmera aí na escada que você tá defendendo Ó, o BlackBridge tá chegando, Filipa Ele tá chegando, Filipa, ele tá em cima de você Ele tá indo devagarzinho Bem devagarzinho, ele tá strafando Você consegue ver o pé dele no canto da escada Ele tá tentando te pegar Ah, mano Ele tá na escada aqui mesmo Ele tá na escada aqui mesmo Você coloca os dois isso aí, não pode colocar os dois não Não, é que o outro eu coloquei quando ele tava colocando a mesma Tomei no cu O BlackBridge vai me pegar, gente Vai Ó lá Ai Uma só Ah, mentiu demais Batei o cap 20 de vida BlackBridge, no fundo da garagem Entrando, entrando, entrando na escada aí, sério Escada, escada, sério Tô objetivo Tô objetivo E as BlackBridge aí BlackBridge tá lá, mano Ele me deixou com 14 de vida Ó, eu tô esquerdo, Patife Tô esquerdo, Patife Tá em cima ou embaixo Tá dronando, você viu, né? Não vi nada Já te viu Ele já te viu Escada e fundo da garagem, Patife Os inimigos Contenho biológico Fundo da garagem agora É, caixão, Patife Fudeu Passo correndo, passo correndo Vai que aí você pega ele de lado Não Aí Não Mas é que ele não devia ter da cara Ele passava correndo Aí ele ia ter que entrar de lado pro Patife É É, rolei muito Eu nem tava aberto no cara Ele me matou aí também Pode ser um atacando, é Desempate É, se a gente Perder na defesa A gente ganha no ataque Daí que é outro Vamos colocar a cozinha Agora vai gerar o No, no, no É, eu fui de termite agora Tem tetra Já tamo com o time montado Pra ganhar nesse mapa Mas não precisa de granadinha Não, eu te faz a função Não, é cozinha agora Não, é cozinha agora Muito bem Contêiner biológico Localizado Tá meu drone lá Pra entrar no troféu Pode Cuidado Cuidado Ele tá, ele tá pondo Um negócio agora Um reforço Deita aqui ó Deita aqui ó E coloca no down to the edge ali dentro Pelo lugar que vem pra fazer aquele shield Caralho, precisa colar Ai Ué, mas tudo deu a impressão minha Tem, Yeager Tá com 60 de vida O O Fora daqui, ele Fora daqui Fora daqui Ó, Dixon Deixa eu negocio aí Você acertou Ele tá no corredor Se curando É Doc se curando no corredor Voltou lá pro fundo Me dá cobertura Tem câmera da Valky na direita superior aí Ele tá lá atrás do escudo ainda O cara não conseguiu estourar ali, mas... Não O microfone não funciona não, querido Tem dois Yeager em cima Tem dois Yeager em cima Ai, carai Tava no mudo até agora Ô, Filipa Filipa, Filipa, Filipa Joga um Thatcher Joga um Thatcher Joga um Thatcher Um pouco antes Na parede de fora ali ó Pera aí, vou marcar Nessa parede aqui ó, Filipa Nessa aqui ó Pode jogar um Thatcher aí Joga aí No chão, no chão, no chão Pode jogar no chão Vai, vai, vai Vai, querido, é agora Manda sua Ashe, hein Vai, vai, vai Estaciada a zona de explosão Boa, Alec Vê se pega alguém no pezinho aí Vê se pega alguém no pezinho aí Drone pronto Tem um cara lá no fundo, hein Olha, ele vai se mexer, ele vai se mexer, ele vai se mexer Eu tô marcando ele Fica mirado, Filipa Se ele sair de lá, me avisa aí, ô Filipa Outro e meio, né Ele tá lá, Driss, ainda, no fundinho E tem outro, ó Apareceu alguém, tá lá Também no corredor do meio Dá pra pegar pezinho, provavelmente Não dá Não? Pera aí, ah, destruiu meu drone Bosta Ai Ih, andou um pouquinho Não acredito Tá Sim, a gente não pode perder atacando, hein Um minuto Tem trá Tem lá ainda, Driss Tem dois lá Calma aí, ô Pati Deixa eu coloco a cara Na esquerda tem, Pati Foda aqui, se eu entrar aqui ela vai jogar C4, mano A gente vai por cima A gente vai por cima 5 segundos, mano 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 10 9 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 porque você entrava num palco com 20 mil pessoas gritando é bem saudável, eu fico o tempo todo com algodão na orelha Caralho, você é viadinho, porque eu voltei boladão aí galera eles me abraçaram... Mas você fez ensaio sexta? Não, eu não fiz ensaio sexta A parada é que na sexta-feira quando a galera saiu de casa pra ir pro ensaio da DSX tava tipo 25 graus, o sol linto lá fora quando eu tenho 6 horas da tarde barra noite parece que... eu não sei o que aconteceu com o mundo São Paulo virou uma geladeira, um frio, um filho da puta de 25 graus, 12 graus, mano ele tava todo mundo sem blusa você ficou todo mundo passando um frio do caralho lá inclusive eu, ai fiquei doente as defesas baixaram suiburidades falei pra tu comprar uma defesa boa aí ah cara, normalmente usa sua mãe de defesa porque ela é grande e bem gordurosa então, por isso que eu falei a gente ia comprar uma defesa boa mas a questão é que sua mãe já tava sendo utilizada pra transportar areia tem um cara mirando na janelinha da cozinha lá de cima da pedra, queridos, cuidado aí não rolou, tudo bem né virou a copa de Overwatch? o que? peraí galera ó, nesse ponto se o cara olhar aqui, ele vai te matar aonde? aqui nesse buraco então, fica tranquilo eu tô com a câmera olhando pra esse buraco se ele aparecer ali eu vou ver ai cês tão gravando agora que eu percebi, gente tá sempre gravando, querido cê entra no servidor do PS aqui e cê tá gravando vou mudar aqui até o nome pra... fio boldo, cala a boca para de falar assim com um bolseiro eles gostam de aventuras seu canal foi editado não, spot ruim cê jogou uma câmera aqui no lugar de novo? qual? no troféu? dá pra ver por fora do troféu sim eu joguei uma câmera na frente da janela da cozinha tô vendo inclusive o Blackbeard mirado na janela da cozinha que tá me deixando aí um pouco assustado ele desceu, ele ainda tá mirado vou esperar ele distrair acho que vou tentar pegar ele não, 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 deixa que eu tenho cê tá vendo ele na câmera? tô, tô, tô ó, na frente da cozinha avançou, tá avançando o troféu achou minha câmera e aí ah, me pegou, mano tem outro lá a S tá lá a outra? a S tá lá na casinha, mano agora tá sem câmera, Drizze que eu vou tentar soltar uma por aqui, ó não, Patipe, não, Patipe eles tão aí na frente eles tão aí na frente já vi passando o pezinho ali vai ser em qualquer lugar que cê vai morrer até no pezinho do carrinho ele tem é que eu ia jogar uma câmera daqui de fora mesmo, querido ah, é que pra mim... ah, tá, cê tá dentro? eu tô fora pra mim cê tá no corredor eu tô no corredor ah vou jogar uma câmera aqui, ó nova gravação pra gente ter visão daí ah, blackbird aqui na janela da cozinha ah, colei no para-brisa dele que absurdo que absurdo que jogo mentiroso do cacete nossa, que mentira, cara garagem 2, tá vindo escada por dentro sério, olha essa câmera aqui, ver se alguém aparece na janela não mano, que absurdo, velho que absurdo eu tô me sentindo estuprado pelo Rainbow Six a minha bomba colou no para-brisa do cara, velho nossa ó, tá vindo por dentro aqui, ó câmera no corredor aí Lorde, começa a avançar aí que os caras estão chegando aqui perto, mano tem cara aqui, ó no corredor pela escada esse jeito só a câmera pegou minha câmera e tenta chegar, né? a porta principal lá com a Filipe mas não destruiu não, fiquem tranquilo peguei o termite, peguei o termite blackbird, derrubei ele aqui tá bom, onde ele tá? eu vou matar eu vou matar ele eu vou lá eu vou lá eu matei, eu matei eu matei agora entra, mano 15 segundos tá sem termite olha, entra mais um entra mais um ah, me matou matei vou nossa, filha da puta jogava muito seste, hein, velho vai se fuder olha caralho ela foi me finalizar nossa, não, mano ela me matou, Filipe naquela corridinha ali dela deu um bocão, velho caralho vai, menos que ele voltei a pegar a garagem agora, hein, mano é match point concentra aí, porra e aí, que é granada ou twitch? granada você que sabe, querido granada é melhor porque deu pra te colocar na da esquerda ah, não, apesar de que twitch a gente conseguiu granada a gente não conseguiu, hein é, então agora vai ficar alguém olhando o buraco do carrinho, mano com certeza porque foi a twitch que fudeu na outra não vai ganhar nada vai ficar olhando se entrar drone vai ganhar nada vale a pena cozinhar a granada na situação ou jogar e deixar ela cozinhar lá dentro? deixa ela cozinhar a hora que ela estourar você coloca o termite, mano entendi ela não se mata não faz o que eu fiz não, não o estéreo o estéreo vai jogar granada não, Dries é melhor não cozinhar porque o cara vai ficar desesperado não, não, não cozinha não cozinha não, não tem multi nem vou entrar lá eu espero ele estourar eu vou deixar o drone salvo aqui enquanto isso a Filipe vai espalmando o tétil tá maravilha o container biológico foi localizado eu falo bem no cantinho da esquerda tem cara mirando no buraco do drone ali mesmo beleza 5 segundos para inserção c4 c4 é um fato hein prossiga até o container biológico e proteja-o o drone está de capitão dá para ele jogar fogo ali também reforma munição bora vai você pode ir na c4 ali ela jogou só a câmera ela não jogou c4 não deixa eu dar uma olhada não, nem estourou o vidro nem estourou o vidro ainda então bora como é que ela estava ali dentro a volta esperando o geninho bora, estou aqui tem tétil aqui mano tem que jogar tem que jogar o tétil antes Filipe bem colado no aparelho isso pera aí granada olha aí, olha aí olha o que que tem primeiro sério onde o cara está vou atacar fogo mano o cara vai ter que colocar a carne do bem pera aí que ele vai jogar o ele vai jogar a granada também vai ele joga a granada você joga o fogo o Filipe joga o tétil e o gg mano vai já fica lá perto com o títio vai, joga o fogo vai, joga o fogo vai, 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 vai vai, vai, vai ué beleza, o Stere o Stere jogou a granada nele mesmo mano ah eu falei eu mandei na esquerdinha mano ela voltou ela voltou ela voltou ela voltou a granada entrou e voltou velho mas você jogou reto Stere? ele jogou certinho ele jogou certinho ele jogou certinho olha pra mim aqui ó olha pra mim aqui ó tem que vir aqui e jogar aqui ó mano ele jogou certinho Drizzy a granada bateu e voltou velho eu filmei ainda bem que eu filmei ela voltando assim ela indo pra trás ele jogou tipo com efeito assim pra trás, tá ligado? é a segunda vez já que esse jogo me rouba hoje velho a minha C4 no vidro da porra do Blackbeard a gente ganhou ainda mas mano agora foi demais eu não devia ter ficado o bagulho é perigoso pra caralho de fazer calma aí Felipe não avança não que estou treinando não avança não que estou treinando pode avançar aí lá pra baixo joga um TAT bem na frente da porta lá embaixo que tem um MUT daí eu avanço pro direito tem um buraco tem um buraco aí tem um buraco aí vai ter um cara ali cuidado Felipe na parede na parede na parede da porta na reto aí de onde você tá mirando isso aí exatamente aí então passinho pro lado você vai ver que tem um buraco nessa parede aí ó aí essa parede branca e isso aí tem um cara lá na sala principal tem um cara lá na sala principal vai Drizzy é hoje que você brilha faz aquele 5k vai é hoje mano tem o que? tem o que fazer não tem o cara do blob que ruxasse eu sei que eu vou mexer ele vai vir atrás de mim ele subiu a escadinha ele matou o cara que tava na escada ali Drizzy com o meu pixel aí da Felipe passa em cima de você é 4 é 4 não tem 10 segundos tem a jogada da sua vida querido vai lá vai lá eu derrubou 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 ainda aliado boa partida Alex derrubou o cara de trás foi a Valk que me matou se a Valk não me mata eu ia levar essa porra caiu atrás de mim e derrubou nossa mano tô muito triste tô muito triste mesmo esse jogo muito bom mano tô muito triste beijo fui